Aí você jogou aqui, tá? Tô criando o meu jogo e me deixou nervoso. Agora eu tô criando. Eu jogou os festas com o chão de hoje, né? Porque no caso ele me fez uma questão de diversão. Ele é diferente aposentado e é diferente aposentado. O que você quer ser alguém que tem uma luta pra kickbox? Rapaz, o buraco mais velho. É mesmo? É mesmo? Alguma academia acaba por causa. Rapaz, não é estágio. Rapaz, não é estágio. Rapaz, não é estágio. Será que fica mais? Mas, assim, pra ir na academia, daqui a gente tem que sentar atrás. Não sei lá qual é que vai lá. É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Tá empate? Não! Não? Vamos pro jogo, ó. Aqui a sua curiosidade, ele jogou G3 H4, mas se ele tivesse entrado na peça, ele tomaria um balão com D8 C7, toma uma, o batalha entregaria mais duas e tomaria 3 indo para C1. É, o babá está forte, não tem que brincar com o babá, olha aí. Então quando o Waldir viu que o batalha lançou a pedra de A7 para B6, ele viu que não tinha mais o balão e se sentiu confortável para entrar de E3 em D4, e esse aqui foi o erro do Waldir na partida. Batalha ganha tanto com F8 e G7, voltando a pedra de G7 para E5, ou jogando como ele fez B6. C5, o Waldir é obrigado a tomar para B6, porque se ele tomar para frente, batalha toma duas fazendo dama. Então ele é obrigado a tomar para cá, batalha volta, e aí vem uma coisa que o batalha já me ensinou uma vez, que ele gosta muito dessa coluna de três pedras, três ou mais na verdade, que segundo ele facilita a troca. Quando o Waldir entrou nessa casa de D4, o batalha viu que essas duas pedras ficam muito fracas se ele conseguir colocar uma pedra negra em F4. Valdir jogou B4 a 5, digamos que o Waldir tivesse jogado G1 a F2. Batalha não pode jogar aqui em F4, porque tem essa troca aqui, e tudo fica em linha de empate novamente, entendeu? Não podia jogar também de H4 para G5, que o batalha dá uma, toma duas. Então entre a opção de jogar para o canto H2, G1 a F2, ou B4 a 5, o Waldir preferiu B4 a 5 e seguiu a sequência. Eu quero mostrar agora a outra variante que seria com F8 e G7. Então aqui, batalha jogando F8 e G7, vai voltar a pedra de G7 para E5, e agora se o Waldir jogar G1 a F2, batalha não pode assumir essa casa aqui de F4, porque ainda continua existindo a troca. Tá certo? Se ele jogar para F4, o Waldir entrega, faz uma troca, 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 e está tudo em linha de empate. Então batalha sabendo disso, jamais poderia lançar a pedra diretamente em F4. O que ele teria que fazer? Ele ameaça essa entrada agora com B6 e C5, o Waldir seria obrigado a fechar. Agora não tem mais a troca, concorda? E aí ele entra de E5 para F4 e Waldir estaria perdido. Se trocar aqui agora, perde peça, porque a 5 vai para C3. E se ao invés de jogar G1 a F2 ou G1 a H2, ele tivesse jogado, o Waldir tivesse jogado H4 para G5, o batalha ia seguir uma estratégia mais ou menos igual, que o objetivo é você chegar na casa de F4 aqui. Ele ameaça primeiro, o Waldir é obrigado a fechar, ele vem D8 e E7. Digamos que o Waldir aqui, por exemplo, jogasse G5 e H6. Para que G5 e H6? Para impedir esse movimento de E7 para F6, porque abre coxa, ou para impedir o movimento de H8 para G7, porque o Waldir iria para a dama. Então, nesse momento, a pedra que o batalha teria para jogar é a pedra de C5 para D4. Não pode jogar de uma vez E5 e F4, se ele jogar E5 e F4, o Waldir segura e o batalha não tem mais o que jogar. Aqui perde duas pedras, aqui perde duas pedras, indo para a dama, né? D4 pula, pula, vai para a dama, aqui abre coxa. Então esse lance aqui seria muito ruim. O lance correto, então, para o batalha, seria C5 e D4. Normalmente o Waldir ia deixar trocar, né? Para poder já trazer essa pedra para frente. E aqui agora ele assume F4, tendo a pedra de D6 e a pedra de A5 segurando essas três pedras, que elas não se mexem. Se jogar aqui, D6 toma duas. Se jogar para cá, A5 toma duas. A pedra de F2 não se mexe, e a pedra de H6 não se mexe. Partida acabada. O batalha está queimando o dízimo. O índice comensal já falou, se quiser empate, eu dou. Eu estou discutindo com ele aqui ainda, eu vou comer balão. O balão do dízimo é que caiu no chão da testa, não. Aqui a gente vê que foi respeito demais do batalha com o mestre Waldir, né? Waldir jogou C3 e B4, a batalha poderia ter ido para a dama. Ele ficou receoso de ter algum problema aqui. Digamos que Waldir jogue B4 para C5 para fazer esse caminho para a dama aqui. Então, o batalha pode fazer a dama montando. Waldir saindo, o batalha pode até dar um tempinho aqui com F8 e F7. Quando entrar no caminho da dama, o batalha monta. Ele é obrigado a fugir, e aí o batalha faria aquela troca que é bastante conhecida. Trocando para frente ou para trás, a dama vai tomar essa pedra. Não, aí, aí, tá aquele jogo seu... Olha, de nenhuma, só ganha a acima. É isso aí, não aberto. Então, aí, também. O batalha, o batalha, o batalha, o batalha, o batalha, o batalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.